BR-040, a gente acompanha agora toda a movimentação de um protesto feito pelas pessoas da ocupação William Rosa. Eles estão ateando fogo em pneus, madeira e até em sofá, bem no meio da rodovia. Com luta, com guerra, a casa sai da guerra! A polícia está monitorando o protesto, claro, os motoristas ficaram prejudicados, só que desta vez não dá nem pra ver o congestionamento, porque os policiais desviaram o trânsito a alguns quilômetros daqui pra dentro dos bairros. Nós estamos querendo caça, só caça, mais nada. Nós moramos de aluguel, já fomos despejados, nós estamos aqui no frio, é chuva, tudo que o trato tem aqui. Alguns motoristas até estavam conseguindo pegar o desvio e passar dentro do bairro Água Branca pra chegar ao centro da cidade, mas agora os manifestantes acabam de bloquear também aquela passagem. Algumas carretas que chegaram até aqui estão dando meia volta e seguindo pela contramão mesmo. A todo instante as pessoas vão trazendo mais objetos para propagar o fogo e a fumaça preta vai só aumentando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!